Se você gosta de filmes sobrenaturais, talvez você curta O Olho do Mal de 2008, que acabou de chegar lá na Pluto TV, um streaming grátis pra quem não conhece. Eu sempre quis assistir esse filme e acabou chegando lá e eu falei Hum, está aqui de graça, tá muito fácil, vou dar play, dei play, e hoje eu quero falar o que eu achei sobre esse filme. Sem spoilers, no começo da metade pro final, rapidamente com spoilers, porque não é um filme muito complexo, então não tem muito o que eu falar. Mas antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante pra apoiar os conteúdos. Se inscreve aqui no canal no botão vermelho pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, principalmente sobre terror, suspense, fala muito sobre isso aqui. E vai lá nos comentários me contar se você já assistiu esse filme, se você gosta dele, se você não gosta dele. Coloca sua opinião que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Em O Olho do Mal, nós conhecemos a Sidney, uma violinista talentosa que ficou cega na infância e agora já adulta, ela decide fazer um transplante de córnea. Porém, ela começa a enxergar coisas que ela não deveria ver, coisas bem estranhas, assustadoras. E quanto mais entidades sobrenaturais começam a aparecer na frente dela por algum motivo aí que a gente vai desenrolar durante o filme, mais essas entidades vão fazendo ela ficar meio maluca, ela ficar atormentada, a paranoia vai tomando a cabeça dela, os outros vão percebendo que ela tá ficando paranoica. E agora a Sidney vai ter que correr atrás de saber de quem é aquela córnea que ela recebeu o transplante e o porquê que ela começou a ver essas aparições doidas aí na vida dela. A ideia central desse filme sobre uma mulher cega, né, voltar a ver e enxergar o mundo de uma maneira diferente, com um elemento mais sobrenatural, com algumas aparições estranhas acontecendo aí durante a trama, é uma ideia muito forte, muito presente e muito interessante. Tanto que a trama desse filme me prendeu logo no primeiro momento. E graças à cinematografia interessante, os elementos sobrenaturais conseguiam às vezes ser bem criados, eles realmente às vezes fugiam um pouco do habitual, e a vibe do terror do filme foi se construindo a partir disso. Tanto que vira e mexe, o Fantasminha Camarada aparecia, os ceifadores também apareciam, mas no geral é aquele filme pra pessoas que não gostam de susto e que não gostam de levar susto, porque esse filme não tem susto. Mesmo sendo um filme que tem fantasmas e tem um elemento sobrenatural, os sustos não existem nessa trama. Porque o roteiro deixa a desejar, é aquele ponto fraco que faz o filme descer um pouco a qualidade, sabe? Você nota que esse roteiro se apoia muito nas convenções desse gênero de terror sobrenatural. Ele não tenta inovar em momento algum, ele não tenta fazer a história ter muita lógica, tanto que as habilidades da Sidney acabam nem ganhando uma explicação tão sólida. O máximo que eles tentam fazer aqui é jogar a desculpa da memória celular, que nem se aplica a córnea, mas enfim, a desculpa da memória celular condiz com a trama do filme, onde quando você faz um transplante, às vezes a memória celular daquele órgão que você acabou recebendo acaba impactando na pessoa que recebeu e isso faz a pessoa sentir coisas diferentes, faz a pessoa talvez se conectar com a outra pessoa que acabou morrendo pra esse órgão chegar nessa outra pessoa. O filme tenta usar isso pra estabelecer a trama, mas não é lá aquelas coisas. Tanto que algumas premonições aqui da Sidney são muito vagas, em alguns momentos o filme até parece repetitivo e arrastado, e algumas conveniências acontecem pra que a história caminhe, né, pra que as coisas aconteçam na hora que tem que acontecer, pra que o personagem X entenda o que aconteceu com o personagem Y, pra assim eles terem a resposta. É um filme repleto de clichês, isso tá muito na cara logo quando você olha pra capa, na verdade. Mas sinceramente, eu curti esse filme, é uma farofa gostosa. Tem erro? Tem, mas já assisti coisa pior, gente. E esse daqui não chega a ser um filme tenebroso de ruim. É aquele longa que entretém a gente, que diverte a gente, aquele longa pra pessoas que não são tão exigentes pra um terror, então, se você quer assistir um filme com a sua mãe, assiste esse. Eu assisti com a minha mãe e ela se divertiu, porque minha mãe trabalha na área da saúde, especificamente oftalmologia. Então, ela adorou assistir o filme, ficou me dando pitaco o filme inteiro, né. Ah, é assim que funciona, é assim que funciona, ah, não é tão assim, blá blá blá. Mas, olha, ela não é uma espectadora exigente, ela gostou do que ela viu, sentiu uns calafrios ali e se divertiu as tino. Ela até elogiou a Jessica Alba, e eu também elogio a Jessica Alba, porque ela brilha bastante nesse papel principal. Ela segura a trama meio capenga, fazendo as emoções da Sidney parecerem autênticas, mesmo que a profundidade dessa personagem seja de um pires. Além disso, a Chloe Griss Moretz também tem uma pontinha aqui no filme e uma cena muito interessante. Então, acho que até vale a pena eu ter destacado ela aqui nesse vídeo. E, aliás, esse é um remake de um filme asiático de 2002, que eu nunca assisti, então não posso comentar sobre o filme asiático. Mas o remake, no geral, atendeu as minhas expectativas. É um filme sob o natural rápido, bobo, previsível. Tem uma vibe de premolição no último ato, que eu curti, mesmo que o último ato ainda seja, tipo, bem morninho. Eu sei que o filme vai dividir opiniões, mas é aquele filme que eu assisti num sábado à tarde, sabe, quando você não tem nada pra fazer. Acho que vocês vão gostar. Ou não, né? Não sei. Coloca nos comentários se pretende assistir, tá lá, se inscreveu na Pluto TV, clica no like, que é muito importante. E, claro, comenta lá embaixo se você pretende ver o filme, que eu quero muito saber quem vai assistir pela minha indicação, hein? E, a partir de agora, eu quero falar rapidamente com spoiler sobre o filme. Então, se você ainda não assistiu para aqui, ou se você gosta de spoiler, continua assistindo. Então, agora que vocês já viram o filme, é a primeira coisa que eu tenho que comentar. Vocês acharam o final do filme bem parecido com o Premolição? Ou foi só loucura na minha cabeça? Porque eu achei tão parecido com o Premolição, todo o último ato desse filme. Tão parecido também com o Nocebo, que é um filme que, assim, eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas eu falei sobre ele ano passado, se eu não me engano, aqui no canal, e eu senti uma vibe parecida com o Nocebo também, uma das cenas que eu não vou falar qual. Mas é isso. E, nesse último ato, nós vemos a Sidney se juntando ao oftalmologista dela, ainda atrás ali da vilinha latina, pra investigar as visões que ela tava tendo. E o porquê ela tava se vendo diferente no espelho, em relação à foto que a irmã dela tirou. E, no caso, ela descobre que a córnea que ela pegou era a da Anna. Uma jovem que se suicidou depois de todos encararem ela como uma bruxa, só porque ela tinha o dom ali abençoado e, ao mesmo tempo, amaldiçoado de ver ceifadores e pressentir o futuro. E ela sabia que a fábrica que a mãe trabalhava ia pegar fogo e que muita gente ali ia morrer. Mas ninguém ouviu ela quando ela tentou avisar, o incêndio ocorreu, todos culparam ela por essas mortes. A Sidney, então, descobriu toda essa história. E o final aí dessa trama mostrou a Sidney, tendo a sua própria visão de um desastre que aconteceria ali na rodovia onde ela tava. Ela conseguiu salvar todos desse tal acidente, só que, no final de tudo, ela teve os olhos perfurados com vidro depois de uma explosão. E decidiu não fazer novamente um transplante de córnea. E ela vai continuar usando suas habilidades aguçadas em outros sentidos pra continuar sua vida. E esse final teve momentos de tensão, teve momentos ali de adrenalina. Foi legal ver ela salvando todo mundo ali na rodovia, correndo atrás, falando É uma bomba, sai todo mundo! E, ao mesmo tempo, a última cena, onde ela tá no concerto tocando, mostrando os dons que ela tem ali pra música. Mostrando também um alívio interno de ter ajudado um monte de gente a sobreviver. E também de ter confiado nos próprios instintos de que ela não tava louca. E que ela, na verdade, tinha algo a cumprir, no final das contas. Então ela confiou em si mesma e foi atrás de procurar coisas pra resolver o que ela tava passando. Tudo isso mostrou que ela superou suas limitações, seus medos. Correu atrás do que ela precisava. E acabou que ela se tornou uma protagonista bem inspiradora. Que conseguiu segurar toda essa trama do filme. E acaba que o filme passa a mensagem de que todos nós temos um destino e a morte faz parte dessa nossa jornada aqui na Terra. Mas que antes da gente morrer, a gente tem muito caminho a percorrer. E a questão abordada aqui é que a Cid tinha essas tais visões. Só que assim, é muito difícil a gente saber o futuro do próximo. E ainda mais difícil a gente interferir nesse futuro. Já que as coisas têm que acontecer da maneira que tem que acontecer. Tem que ser algo natural. A gente tem que deixar que o curso da vida aconteça. Ela não pode ficar impedindo toda a morte que ela vai vendo pela frente. Então o final traz um debate sobre a moralidade da gente poder impedir a morte do outro. Mas ao mesmo tempo da gente impedir a morte do outro. Se as pessoas pararem de morrer porque ela vai ajudar todo mundo à volta dela. Ela vai acabar atrapalhando o rumo da morte. Às vezes a pessoa tinha que morrer naquele dia. Então querendo ou não, o final que faz a gente refletir. Mas ainda assim não foi o melhor final que esse filme poderia ter colocado. Porque ao mesmo tempo que ele traz essa reflexão. Ele também não bate tanto nessa tecla. Então se você não tá prestando muita atenção no filme. Ou se você só tá assistindo ele e não pensando enquanto tá assistindo ele. Você talvez não note essa mensagem que o filme quis passar no final. Porque é um filme básico no final das contas, né? Então muita gente não vai pensar enquanto tá assistindo ele. Mas ainda assim por ser um filme básico. Ele traz uma mensagem legal. Uma mensagem essa que poderia ter sido transmitida de uma maneira melhor. Mas no final das contas foi super agradável de ser assistido. Um daqueles filmes ruins que são bons, sabe? Que eu pelo menos gosto de assistir às vezes um filme ruim. E esse daqui é o estilo de filme ruim que eu gosto. E é basicamente isso. Eu só acho que a Cid deveria ter escolhido uma outra córnea. Dessa vez não de uma vidente, né? Ou os médicos deveriam ter escolhido outra córnea com a chance de pegar outra vidente. Enfim, eu acho que ela deveria continuar vendo o mundo. Ela merecia. Mas ela não quis. É a opção dela. E o filme acabou assim. E eu quero saber de vocês. Vocês gostam desse filme? Gostam desse final? Coloquem aí nos comentários o que acharam. Clica no like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. Beijo e tchau, gente. Tchau, gente.